Eu Não Nasci Eu Não Nasci Eu Tenho princípio e conduta, mas cê me muda no ar Tento desviar, mas eu não consigo De manhã eu recuso, de noite eu ligo Fico perguntando onde é que eu vou parar desse jeito O chá que você dá é violento Eu tento resistir, mas não aguento É que você vem por cima e vai tudo água abaixo Não saio da cama, mas vou pro espaço Meu coração falando fuja e o tesão gritando alto Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero mão dada na rua Eu tenho princípio e conduta, mas cê me muda no ar Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero mão dada na rua Eu tenho princípio e conduta, mas cê me muda no ar Eu quero ouvir, só quem gostou faz barulho E aí